Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Pequenas atitudes podem ser transformadoras na vida de uma pessoa. Você sabe a importância da leitura? Pois bem, muitas pessoas dizem que têm dificuldade em encontrar livros em tapas. Mas caminhando aqui pela Praça Central, em frente à cita, uma cena chama a atenção. Então, há aqui um sebo beneficente, já na sua quarta edição, que tem atraído a atenção das pessoas para a leitura. Nós vamos conversar agora com a Marina, que é quem organiza esse sebo, e ela vai contar pra gente como é que funciona aqui. Vamos chegando aqui, Lu. Tem aqui livros do Harry Potter. São literaturas infantil juvenis, tem literatura também de culinária, tem literatura infantil também. Pra ser honesta contigo, tem de todo tipo aqui. Tem infantil juvenil, tem culinária, que tem tudo isso, infantil, tem religioso. Eu queria muito ajudar o CAP. E eu não... eu tava pensando numa forma de que atraísse a população pra isso. Porque, tecnicamente, quem tá ajudando é a população, que tá comprando os livros. Por questão, assim, porque eu tenho meu avô doente, e eu sei que é bem difícil em questão das despesas. E a segunda, foi engraçado que foi uma série que eu vi, que tinha isso pra ajudar. E eu pensei... é isso. E depois, esse dinheiro é revertido, então, pra uma questão social, que é o investimento no CAP. Como é que esse dinheiro é revertido lá em ações? Assim, a gente compra leite integral pra eles, porque é o que eles pediram pra gente, não nenhum outro tipo de livro. Absorvente geriátrico, fralda. E agora a gente tá juntando pra comprar cama pra eles, que eles tão precisando. Mas dá pra ajudar em qualquer sentido, porque eles precisam de gente que ajude a pregar prateleiras, ajude a pintar lá dentro. Então, toda ajuda de toda a população é muito bem-vinda pra eles. Muito obrigado. Nós vamos conversar agora com a Giane, que coordena aqui a Cita. Giane, uma palavra tua, por gentileza. É um projeto, realmente, que chama muito a atenção, né? Ainda mais numa cidade que é tão carente de leitura e tão carente de espaços pra ter livros, pras pessoas terem acesso, né? E a gente sabe da importância da leitura. Então, na verdade, é um projeto muito completo, né? Que tem a questão social, tem a questão educacional. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia da Cita ser parceira nesse projeto e apoiar também, Giane. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, esse projeto surgiu com a ideia da Marina, que eu fiquei sabendo através do pai dela, o André Schneider, da nossa empresa associada Estilo Aviação. Aí o André me passou, né? Que a Marina estava com essa ideia e tal, e eu gostei da ideia, né? Eu disse, não, a Cita vai então, vamos formatar melhor, né? Essa ideia e a gente ofereceu aqui o espaço, a gente faz essa feirinha uma vez no mês. E aceitamos as doações, né? Em horário comercial, pode deixar aqui com a Cita. Nós deixamos expostos ali os livros também. E o pessoal, durante a semana, vem e compra e a gente faz uma vez no mês, um sábado no mês, a feirinha. Então, é uma ideia maravilhosa. O pessoal está aderindo bastante, tanto doando quanto vindo aqui, né? Adquirir os livros que custam de R$ 1 a R$ 5, não são livros caros, são todos doados, né? Então, a gente faz esse preço aí e incentivar a leitura, né? O pessoal, nossa cidade precisa ler mais, nossos jovens precisam ler. Então, a gente, é uma forma de nós estarmos incentivando o pessoal a ler. Pode ter certeza que sim, Jane. Muito obrigado. Nós vamos conversar com o pessoal que está comprando livros aqui. Deixa eu ver aqui, já escolheram os títulos. Mata-se para nós o que você escolheu aqui. O Poder do Sucesso. Ó, um livro de autoajuda muito importante. O que você acha, assim, de estar aqui no centro da cidade, num sábado de manhã, encontrando livros para vender? Uma coisa até inusitada para a TAP, Zé. Diferente, né? Bem diferenciada. Uma coisa que não é muito comum de se ver. E também eu vejo como as pessoas desvalorizam o que tem valor, né? Livros de R$5,00, livros que muitos que eu já conheci, já tinha separado antes com a Giane, vim aqui buscar agora. Livros que ajudam muito e que muitas vezes as pessoas não dão valor. Eu acho muito tria a iniciativa, né? E nós devíamos incentivar mais as pessoas a não só comprar, mas a ler, assim, a se envolver com os livros em si. Como é que é o teu nome e tua profissão? Bruno. E eu trabalho no provedor da Conecto Sul. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Boa sorte. Continue escolhendo seus livros aí. Uma vez no mês o pessoal fica ligadinho. Olha aqui, ó. Livros sobre administração. Tem livros didáticos aqui. Geografia do Brasil. Olha, eu tô impressionado com a qualidade dos títulos. Não são só aqueles títulos que ninguém quer mais em casa e quer colocar fora. São títulos legais mesmo. São livros diferentes. Tem livros religiosos também. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Dermatologia e cosméticos. Usou um assunto muito em voga hoje. A mulherada gosta de estar se preparando aí pra ficar bonita. Olha, gente. São N títulos aqui. São muitos livros de vários títulos. Aproveite pra vir aqui nesse sábado. Vai até quando, Jânia? Até que horário vai aqui hoje? Até o meio-dia aproveitem pra vir aqui comprar o seu livro. E eu vou fazer minha parte agora também. Vou escolher o meu livro e já mostro pra vocês qual foi que eu escolhi. Eu olhei assim. Eu... Coçou, coçou os dedinhos. Muito obrigado. Tem uma sacola? Não precisa. Aqui, eu já escolhi o meu título. Boa leitura. Inocência Visconti de Taunay. Muito obrigado. Dois reais, pessoal. Aqui a gente vai se despedindo, então. A todos desejo uma boa leitura. E venham aqui para o centro conhecer esse sebo maravilhoso com essa iniciativa incrível da Assita e dessa pessoa incrível que eu acabei de conhecer, que é a Marina.